A grande virtude do jeito de fazer de Petra é que ela caminha pelos lugares para encontrar coisas que... Então começa o filme com esse retrato da história do Brasil como uma história de famílias dominantes, e no meio tem uma pessoa que não pertence a uma família dominante, pertence ao povo brasileiro, uma mestiça brasileira que limpa o chão com água, um pano de água, e termina fazendo uma crítica completa do que de fato está acontecendo. Já no final do filme, quando Petra pergunta, como podemos imaginar um passo adiante disso? Em uma utopia mais amena, esse livro, Como as democracias morrem, do Levitsky e do Ziblá, que é a esperança que ele viu durante a ascensão da extrema-direita, que é a união das forças democráticas, que no Brasil seria das forças mais progressistas. Essa união das forças democráticas que parece ser o elefante branco que ninguém olha e todo mundo tenta evitar falar. E se ele não for encarado logo, vamos reviver o nosso eterno retorno. É uma verdadeira cineasta no sentido em que estava no momento certo sempre, praticamente, não é? E ela realmente apanhou momentos que são momentos históricos, que são pérolas. Essa faça sexista! O mais impressionante é que a Petra consegue juntar as diferentes peças de um quebra-cabeça, ou do que parecia um quebra-cabeça, na cabeça de muitas pessoas, e ela dá uma narrativa, ela constrói uma narrativa que dá um sentido a tudo aquilo que a gente viveu, a todos aqueles fatos que nos arrastaram. Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. É o olhar de uma menina branca, privilegiada, mas, no entanto, um olhar extremamente coletivista, um olhar amoroso com o país dela e com muita esperança, revelando a falcatrua que está sendo comprovada hoje pelos fatos, e eu acho que nos chama a um amadurecimento urgente de nossa democracia. Em vertigem! A gente acompanhou de perto, desde o começo, o filme, a Midianinja é parceira desde a primeira entrada da Petra no Congresso. que acaba se transformando num retrato sensível, inteligente e muito importante para a gente refletir sobre o Brasil. E um debate como esse aqui com o Caetano, a Petra, o Caetano, o cara que lança, para mim, o principal movimento estético e político do Brasil, que é a Tropicália, e isso se encontra com a democracia em vertigem, em Lisboa, saca, nesse momento, e a gente podendo refletir sobre essas coisas todas, é muito importante. Este filme de Petra Costa é dos retratos mais honestos que eu já vi sobre a história recente do Brasil. Ele parte do assassinato de Pedro Pomar para nos lembrar os subterrâneos da liberdade e perguntar se há uma maldição da qual sofra o Brasil, e para nos lembrar logo depois que não é maldição nenhuma, isto é mesmo a luta de classes. Eu temo que a nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero. Fiquei muito triste e a frase final do Brasil ser uma ruína e não se saber quando é que no futuro será reconstruída. Faz a gente pensar em como a nossa história pessoal foi afetada por toda essa narrativa política trágica no Brasil. É um filme sobre um naufrágio, naufrágio de uma nação. No futuro, quando se quiser conhecer um pouco da história contemporânea do Brasil, eu acho que este documentário é poderosíssimo. O modo como a democracia é corruída por dentro sem ter necessidade de recorrer a tanques na rua. Eu acho que este documentário, neste aspecto, é um testemunho que dá ao mundo sobre as convulsões que neste momento todo mundo passa relativamente às ameaças à democracia. Ele está a ser muito polémico, ou seja, está a suscitar discussões sobre a própria maneira de fabricação do filme, a sua linguagem. Isso é muito bom. Há muito tempo não havia uma discussão tão importante sobre um filme igualmente tão importante e isso é bom. Adorei a forma contida com que o filme lida, com a raiva que faz transbordar um pouco sobre toda a situação de injustiça. e sobretudo aqui em Portugal é muito importante que este filme seja visto porque é preciso contrariar uma narrativa que foi dada e que foi transmitida a partir do Brasil e que não foi muito contrariada pelos mídia. Para ter a narrativa do que realmente está-se a passar neste momento no Brasil e que traduz-se naquilo que se está a passar no mundo, basicamente trouxe-me essa percepção e uma aproximação mais humana também de vários aspectos que chegaram a mim só através das notícias. Acho muito importante este filme existir e ser visto o mais possível no Brasil, pelos brasileiros, para provocar reflexão e Lula livre. Esse filme é um filme que responde à história do Brasil, de que Portugal faz parte determinante. Brasil, dasiances a ficar de cinza dessas artens orações. Aleman Kupichi Hiss,hesia de coveredes sét hace parte determinada deções por 2D . Mh milhaveluções sobre Índiges. O que é isso?